Então, hoje nós vamos estar falando aí da transformação da matéria e eu tenho aqui, ó, um pãozinho, pãozinho esses, pãezinhos esses, que foram feitos ontem e vocês irão assistir já já um vídeo dizendo como é que foram feitos esses pães, tá? Mostrando tudo bem direitinho. Então, quer dar boas-vindas a vocês no dia de hoje? Olha a carona de Laura. Então, nós hoje vamos estar falando aí da matéria de suas transformações aí no livro 3, tá bom? Então, todo mundo fica ligadinho, pega aí, porque agora nós vamos dar continuidade à aula de vocês no dia de hoje. Só um momentinho, Pedro. E nós vamos estar falando aqui, como eu já disse a vocês, e eu quero que vocês abram aí na página 200, para nós iniciarmos aí. E eu quero que vocês prestem atenção nessas duas páginas, certo? E percebam que nós temos aqui o tiozão, não sei o nome dele, tá gente? É o papai, não sei. Ele está fazendo pipoca, tá? Então, nós temos aqui, ó, o milho e nós temos a pipoca. Nós temos aqui algumas crianças felizes da vida, porque vão comer pipoca. E, para isso, teve aí uma transformação, onde nós vamos estar trabalhando, falando sobre isso no dia de hoje. Deixa eu ver se que está... Tem alguma coisa debaixo do computador que está pendendo aí. Então, nós vamos estar falando aí sobre essa transformação da matéria e suas transformações. Nós vamos estar aqui compreendendo tudo o que tem massa e ocupa o lugar no espaço. Reconhecer os estados físicos aí, sólido, litro e gasoso da matéria. Compreender os conceitos e as formas de medir massa e volume, tá? E nós vamos estar começando aí com essas páginas 101 e 102, onde tem uma primeira exploração da imagem. A gente vai ter essa exploração dessa imagem aqui. Então, deixa eu tirar aqui o zoom, para a gente olhar ela por completo. Então, nós temos a exploração dessa imagem e eu quero saber de vocês o que ela está sendo representada. Quem puder quiser aí falar o que ela está sendo representada, tá? Aqui, ó, a matéria e suas transformações. E ela está sendo representada por quê? Nós temos aí algumas crianças, um adulto na cozinha. Nós temos um milho no pote e numa panela nós temos aí uma pipoca, né? O que acontece, será que acontece durante a transformação aí da pipoca? O que acontece durante esse processo? Deixa eu ver aqui quem foi que levantou a mão. Pedro Henrique, diga aí, o que é que acontece nesse processo aí, desse preparo da pipoca? Quando o milho está normal, sem fazer nada, as moléculas estão organizadas por dentro dele. Isso é algo, né? Quando começa a esquentar... Por favor, você pode ver. Aí, quando as moléculas estão organizadas por dentro do mundo, começa a se desorganizar. Aí chega um certo ponto em que elas querem sair. Vai, continuou. Aí chega um momento em que elas querem sair do local, aí quando acontece a transformação. Muito bem, seu Pedro Henrique, parabéns. Então, prestem atenção aí nos detalhes dessa imagem que tem relação com o assunto abordado nessa unidade. Isso tudo que ele falou aí é o quê? É uma transformação, é a transformação da matéria. Onde, a princípio, nós temos aqui o milho, que com o calor aqui da panela, ela acaba se transformando. Então, houve aí uma transformação da matéria, não foi? Então, esse milho, ele se transformou em pipoca. Então, prestem bastante atenção aqui, porque agora nós vamos estar dando continuidade, só que com o nosso slide, tá? Então, vamos aqui dando continuidade à aula. Porque nós estamos falando, como eu já disse a vocês aí, sobre a transformação da matéria. Onde nós vamos estar investigando aqui o assunto. Sim, esqueci de perguntar a vocês, gente. Olha, aqui, observe o milho da pipoca, o milho de pipoca. Ele é parecido com a pipoca? O milho, olha, vamos olhando aqui. Ele é parecido com a pipoca? Não! Podem estar respondendo aí, tá? O que é necessário para que o milho de pipoca se transforme em pipoca? Será que ele ali sozinho, ele vai se transformar em pipoca? Ou ele vai precisar ali do calor da panela para estar fazendo essa transformação aí? Ele vai precisar aí do calor da panela para que haja essa transformação. Você pode até colocar dentro da panela. É necessário que ele entre em contato com a fonte de calor. Então, a fonte de calor dele vai ser o quê? Vai ser a panela que vai estar ali no fogo. Tem que estar no fogo. Se ele estiver só na panela e ele não estiver ali em contato com a fonte de calor, que é a chama daquele fogão, ela não irá se transformar, tá? Seja com a panela colocada no fogo ou no micro-ondas, que nós também fazemos aí a pipoca de micro-ondas, né? Mas nesse caso aqui, a pipoca, ela está sendo feita no fogão aí na panela. Nós temos outra pergunta. A transformação do milho em pipoca é reversível? Ela pode voltar, se eu quero antes? Deixa eu ver aqui quem foi. Como o Pedro falou, eu vou colocar outra coleguinha. Ana Laura, é reversível? Não. Não, ela não volta ao que era antes. Então, uma vez virou pipoca, ela não volta mais a ser milho. E, deixa eu ver a outra pergunta. Você já observou outros tipos de transformação nos objetos à sua volta? Vocês já viram aí outras transformações? Que exemplo vocês podem estar dando aí? Eu tenho um aqui, o ovo sendo frito. Eu tenho aqui o ovo sendo frito. Pedro? Que outro exemplo você pode fazer? O leite quando está fervendo. É a mesma coisa que acontece com o milho. E quando o leite é desorganizado, é quando se desorganiza e começa a levantar. Se você tiver que ir ao fogo antes, é para não esborrar. Outra transformação, gente. Algo que a gente fez muito, queria muito aí nas festas juninas, mas que não pode ter aí. O que era que algo nos dava aí. Deixa eu ver aqui, Alice. O que foi que a gente queria muito aí nas festas juninas, mas nós não podemos ter aí. É uma transformação. Não nas festas juninas, eu pensei em chocolate. Não, algo aí que a gente não pode acender. Fogueira. Fogueira. Algo que a gente não pode acender aí para nos aquecer. Tem um chocolate quente de cacau. Porque ele também vai estar se transformando ali, né? No caso, se você for fazer o chocolate quente, ele não vai voltar ali a ser aquele chocolate durinho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho outra transformação agora com a água. Quem sabe aí uma transformação com a água. Deixa eu ver aqui meu amigo Pedro Guilherme. Uma transformação aí da água. Ativou não? Tia. Oi. Diga aí uma transformação que acontece com a água. Quando você esquentar, ela fica quente. Não que ela fique quente. Ela vai começar a subir aquele vaporzinho, né? Então, ela vai se transformar aí no estado gasoso. Que a gente vai estar estudando. Começar um pouquinho hoje, mas a gente vai dar mais uma adiantada depois nesse assunto. Mas quando a gente coloca ela no congelador, o que é que acontece com a água? Ela pedra. Ela congela. Então, ela congela. A água congela. Então, a água congelando aí é uma transformação. A água, quando ela está fervendo, que começa a subir o vapor, também é uma transformação. No caso aí, lembra que eu percai a vocês da pipoca. Se ela era, quando o milho virava a pipoca, se era reversível. E ela não é. Já a água, no caso aí, quando a gente coloca ela para congelar, ela pode ficar, ela pode ser reversível sim. Porque quando ela congela, ela pode descongelar. Congela. Congela, descongela. Congela, descongela. Então, ela pode estar congelando e ela pode estar também depois descongelando. Quando a gente coloca a água aí para congelar, com o tempo depois ela vai estar descongelando. Então, vamos estar aqui investigando um pouco o assunto. E vamos estar dando início aqui às transformações, matérias e suas transformações. Quando a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre essas transformações, o que pode estar acontecendo. E quais são as propriedades da matéria. Então, as propriedades da matéria são todas as substâncias, sólidas, líquidas ou gasosas. As propriedades da matéria, ela tem massa, ela tem volume, ela ocupa um lugar no espaço. Elas são constituídas por matéria e elas têm densidade. Nós somos aqui, nós podemos considerar que nós somos uma matéria. Porque nós temos massa, nós temos volume, nós ocupamos um lugar no espaço. São constituídas de matéria, nós temos intensidade, tá? E um outro exemplo aqui que a gente pode estar dando da matéria, são os vegetais que são feitos de matéria orgânica. Então, eles são exemplos aqui de substâncias que são feitas de matéria. E sobre o estudo da matéria, como nós já vimos, é tudo o que existe, tudo o que existe, ele é matéria. Então, essa minha garrafa, ela é uma matéria. Esse meu lápis, ela é... dá para ver um lápis? Não. É ver, ali eu vou... Esse meu lápis é matéria. Esse mouse, ele é matéria. Então, ele pode ter sido definido como tudo o que tem massa e é que ele está ocupando espaço no lugar. O nosso livro, ele é uma matéria que ele está ocupando espaço no lugar. E os estados físicos da matéria são o sólido, o lítio e o gasoso, onde o sólido é a forma e volume constante, as partículas bem agrupadas. Nós podemos estar dando um exemplo aí, vamos estar dando o exemplo da água. No exemplo aí, quando ela está congelada, a pedrinha de gelo, ele é o estado físico da matéria aí. Congelada aí, a água congelada é sólido, é um exemplo. O lítio, nossa água normal que a gente... Que a gente bebe aí, pega lá no filtro, coloca no copo, forma líquida, que é a forma mais variável do volume constante. Como nós temos aí o gasoso, que são a forma de volume variável. Então, são algumas partículas distantes. Então, quando a gente pega a água, coloca ela para ferver, e ela começa a subir aquele vaporzinho ali, aquele vapor, é a água em forma... Em forma gasosa. Então, se você coloca uma panela para ferver no fogo, e você coloca uma tampa nela, você vai perceber que a tampa vai começar a suar. Só que não é a tampa que vai começar a suar. São aquele vapor que vai estar subindo, ele vai estar batendo na tampa, e ele vai estar voltando ali em forma de água. Então, isso aí é uma transformação, e que a gente vai estar vendo mais à frente um pouquinho, tá bom? Então, os exemplos. O sólido, o líquido e o gasoso. O gasoso é aqui essa fumacinha. Se você colocar a mão, colocar uma tampa, alguma coisa, ela vai voltar em forma de água e vai entrar de novo no seu café até esfriar. E nós temos aqui, a gente tem um exemplo, o vídeo que vocês irão assistir, vai ser a da mistura de um pão aí que a gente vai estar fazendo, tá? Onde a gente vai estar, eu vou estar mostrando a vocês aí no vídeo depois, como é que a gente pode estar misturando aí esses ingredientes, que a gente vai ter aí a mistura de ingredientes sólidos com ingredientes líquidos. A gente vai estar fazendo essa mistura, vou estar fazendo essa mistura, e você vai estar vendo no nosso vídeo, no nosso vídeo-aula, que você vai assistir aí antes de fazer a atividade. E você vai ver que vai ter aí a mistura da água com açúcar e o fermento. E quando o fermento biológico, ele entra em contato com a água morna, ele começa a soltar bolinhas, bolinhas, tá? Bolinhas de ar. Então, ali já começa a transformação do fermento. E quando ele vai misturando na massa, quando você mistura e deixa descansando, aí por isso que ele começa a inchar a massa. Então, quando ela está inchando a massa, são aquelas bolhas de ar que estão querendo sair ali por conta do fermento, tá? E nós queremos saber aqui o que é massa. É uma grandeza física fundamental e, segundo a mecânica neutro de Ana, ela dá a medida de inércia da resistência de um corpo em ter seu movimento acelerado. Mas vamos ver detalhadamente aqui no caso do nosso vídeo. Então, nós teremos aí, não agora o vídeo do pão, tá? Mas nós teremos aí a produção do pão que eu fiz aqui pra vocês. Por isso que eu estou com esses pãzitos aqui. Cadê? 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 Nessa imagem. Aqui? Aqui? Aqui. Estou com esses pãezinhos aqui que foram os que eu fiz ontem. E é uma transformação, algo que a gente vai ter que investigar aí. Tá no livro de vocês, na página 202, 203. Onde nós vamos estar falando um pouquinho, tá? E deixa eu ver mais o que eu posso dizer a você. Não, agora a gente pode ir para o vídeo. Tá bom? Então, vamos ouvir aqui. O vídeo é bem curtinho, mas ele é bem legal. E eu quero que você preste atenção. Que você vai poder saber o que é que tem nele. Você vai ter que prestar atenção e ler. Certo? Olá, pequeno cientista. Eu sou o professor Bill Tyson. E juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, iremos falar sobre outra propriedade da matéria, chamada massa. Ah, não é bem esse tipo de massa que eu estou falando. A massa que eu me repiro é a quantidade de matéria que um objeto num corpo possui. Imagine uma garrafa com duas gotinhas de água. Esta coisa é vazia, certo? Mas se eu colocar água até o topo, eu aumentarei muito a quantidade de água. Ou seja, mais matéria, mais massa. Assim, podemos dizer que quanto mais massa um objeto possui, mais difícil será movê-lo. Por exemplo, para mover este lápis, eu preciso pouca força, pois ele é leve e pequeno. Este lápis deve ter apenas 10 gramas. Mas se eu for mover toda a minha bancada, vai ser bem mais difícil, pois ela tem muito mais massa. Ahem. Deve ter mais de 100 mil gramas. Ou 100 quilogramas. Então, quilogramas e gramas são algumas das formas de medirmos a massa. E vou aproveitar que estou fazendo força e vou levantar alguns quilinhos para se ter mais sorte. Por hora é só, pessoal. E nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais. Então, gente, voltando aqui, só para dar um lembrete da massa, do fermento aí, quando eu estava falando a vocês, sobre o fermento biológico. Então, o que acontece? O fermento biológico, ele geralmente, quando ele é utilizado para panificação, ele é usado para panificação, para o bolo, o que a gente está fazendo o bolo. E, principalmente, o de panificação, ele é composto por leveduras, tá? Que são fungos. E, ao se alimentar dos carboidratos, ao se alimentar de carboidratos simples, esses fungos, eles começam a liberar gás carbônico e álcool. Então, o gás carbônico, a massa, quando ela é deixada ali para descansar ou crescer, essas leveduras, elas vão estar se multiplicando. E, quando elas vão se alimentando aí da açúcar ou da farinha que está ali na massa. E o gás carbônico, ele é liberado por essas leveduras e elas vão se acumulando aí na massa, criando pequenas bolhinhas, pequenos bolsões de gás. Por isso, quando você vai pegar a massa, quando enche, você faz assim, pega ela assim com a mão, ela vai fazer, ela vai dar uma murchada um pouquinho. Então, por isso que é importante você deixar descansar a massa. Quando tem aí uma receita, deixa a massa descansar. Por quê? Porque essas leveduras, elas precisam aí estar se alimentando desses carboidratos simples que estão ali na massa e do açúcar. Elas precisam se multiplicar para, em seguida, ela estar liberando aí o gás carbônico, tá? Que vai estar se acumulando aí nessa massa. E, com isso, a massa vai estar crescendo, o volume se tornando aí mais fofinha. Então, se você pegar uma massa de primeiro, você amassar e já colocar no forno, ou no forno, ali, ela não vai ficar fofinha, vai ficar aquela massa dura, bem rizinha, tá? E, quando o pão, ele é assado, por exemplo, o álcool que vem ali junto com a... que a levedura libera junto com o gás carbônico, ela vai ser liberada, certo? E essas técnicas de panificação, deixa eu ver quem está chegando. Essas técnicas de panificação, que, em vez de fermento industrializado, eles utilizam fermento dito natural, conhecido como biga, levaim, massa, madre. E ela é composta por grande variedade de micro-organismos, entre fungos e bactérias. E eu vou querer que vocês, agora, peguem aí o livro de vocês, para a gente estar fazendo a explicação da atividade. Certinho? Livro 3, cuidado para não confundir como ontem, que muita gente confundiu. O livro ontem era o livro 2, e fizeram no livro 3. E hoje é no livro 3. Então, pega o livro 2 para dizer, ô, tia, não tem essa página, não. Ô, tia, essa página já foi feita. Então, pega aí o livro 3, porque a gente vai estar falando aqui da atividade, do que é que tem que ser feito. Vai ter aí um vídeo para vocês assistirem. Em primeiro lugar, vocês irão assistir um vídeo, vou mandar o link aí para vocês estarem assistindo. em seguida, após assistir esse vídeo, você vai realizar a atividade nas páginas 203, 204 e 205 em ciências, no livro 3. Vocês terão aí 40 minutinhos para estar realizando essa atividade. Tá bom?